Pousada e Spa Shangri-La. Sossego e bem-estar próximo ao centro e das mais belas praias de Cabo Frio. Suítes com ar-condicionado, TV a cabo e frigobar. Piscinas infantil e adulto, estacionamento privativo e muito verde. Venha passar momentos agradáveis com a gente. Pousada e Spa Shangri-La. Rua Porto Alegre, número 90, Jardim Excélsior, Cabo Frio. A Comunidade Batista Ministério da Palavra traz para você o programa Ensinando as Escrituras com a pastora Lilisa Netidati. Uma palavra de Deus para o teu coração. De sorte que até é pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. A paz do Senhor Jesus. Boa tarde para todos os ouvintes daqui da TV Jovem. Amém? É com muita alegria, com muito temor, né? Que a gente vem aqui, né? Humildemente, né? Para trazer uma mensagem da palavra nessa tarde para o teu coração. Eu me chamo Zenilda, quer dizer, pastora, né? Como algo assim que eu sempre falo, né? Peso muito forte esse nome, mas é aqui meu chamado, né? Então, pastora Zenilda. Estou ali junto com a pastora Lilia, ali na Rua Adolfo Beranger Júnior. Ali quem vai para o Hospital da Criança. Nós temos culto ali às quarta-feira. Hoje tem culto lá, tá? Vai lá nos visitar, tá bom? Vai lá ouvir também uma palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus, gente, é algo tremendo. Nós temos assim, eu estava falando hoje, quando eu estava levando a mensagem da palavra aos meus irmãos, que nós temos um privilégio muito grande por estarmos aqui, né? Esse privilégio de pegar a palavra, de ler, de meditar a boca de Deus para a nossa vida, aonde a gente se alimenta, a maior riqueza que nós temos nessa terra, irmãos. Talvez você pode ter tudo na tua vida, mas se você não tiver o Espírito Santo de Deus, se você não tiver a palavra de Deus dentro de você, sabe? Você se sente uma pessoa realmente pobre, né? Então, eu digo isso porque é a palavra que nos dá vitória. E eu queria, nesse momento aqui, né? Onde o Senhor me dá essa oportunidade de estar aqui levando essa mensagem, Eu queria deixar uma mensagem da palavra do teu coração hoje, amém? Uma palavra que veio para mim já há uns dois dias, porque o Senhor Jesus tem falado muito forte a respeito de união, né? A respeito de... Não adianta que ninguém faz nada sozinho, né? Portanto, Deus, quando criou o céu e a terra, Ele criou um homem e criou uma mulher, para que junto eles pudessem, louvado seja o nome do Senhor, entender, né, que o que o Senhor estava planejando para o mundo. Deus, quando criou o homem e criou a mulher, Ele criou para o bem. Então, você é do bem. Amém? Então, nesse momento, eu gostaria que você abrisse a tua palavra, a palavra de Deus. E vamos meditar junto, amém? Quero dar aqui meu abraço à pastora Líria, que está ouvinte, que está nos assistindo pela TV Jovem, amém? Eu quero também estar aqui dando, assim, né, o meu carinho, né, que algo, assim, que nós temos que estar compartilhando com os outros, é as pessoas se sentirem amadas, carinhosamente, né? A todos vocês, né, que têm me ouvido, né, a mensagem da palavra, todos os dias, meio-dia, eu também tenho orado pela vida de todos vocês, tá? Tenho orado pela vida de todos vocês. É tempo de orar, é tempo de orar pela nação, é tempo de orar por todos, amém? Então, nesse momento, eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus, aonde nós vamos meditar só num versículo. Nós estamos aqui no livro de Segunda Clônicas, no capítulo 19, no capítulo 20, amém? Aonde o Senhor fala dessa união, né, dessa união. E, assim como o Senhor falou a Moisés, né, assim como o Senhor também usou a Esté a respeito, né, dessa programação, dessa visão pelo qual o Josafá também teve, que é chamar o povo, né, acramar por uma única situação, que era, assim, uma situação muito, muito forte, aonde realmente nós entendemos que quando você entende que você não vive sozinha, você vai entender um pouco o que Deus quer falar com você nessa tarde, amém? Diz assim, no versículo 3, em Segunda Clônica, no capítulo 19, diz assim, aliás, no capítulo 20, no versículo 19, no versículo 7, diz assim, Vai para o versículo 3, do capítulo 20, Diz assim, Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregou ali jejum em toda Judá. Lá no livro de Esté, no capítulo 4, do versículo 16, você pode abrir a palavra lá, que você vai ler exatamente naquele momento, onde a Esté, que eu não vou abrir aqui, onde a Esté ali, ela pediu exatamente o seu tio, né, mas estou creio que ele fosse levantar o povo em jejum pela vida dela. E ela usou uma frase muito bem, 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 assim, dolorida, né? Se eu perecer, perecerei, mas levanta o povo para orar, levanta o povo para jejuar. Assim Josafá também fez para com o povo. Aleluia, glória a Deus. Quando ele se sentiu ali, exatamente, sendo afrontado. E Josafá aqui falou bem claro, aquilo e disse lá no versículo 4, e Judá ajuntou-se para pedir socorro ao Senhor. E também toda a cidade de Judá vieram para buscarem o Senhor. Josafá diz a palavra de Deus, que Josafá nomeou sacerdote, Levita, lá no versículo que eu li para vocês, do 19, 8. Assim como Moisés também levantou. Então, ninguém vive sozinho. Você já entendeu que os profetas nunca vivem sozinho. Ninguém vive sozinho. Até o nosso Senhor Jesus Cristo, que agora o Espírito Santo fez me lembrar. Jesus, quando ele veio a essa terra, ele escolheu 12 para andar com ele. Então, ninguém anda sozinho. Todos nós precisamos um do outro. A palavra disso aqui, lá no versículo, no capítulo 23, diz assim, Quando a nação se viu frente a frente com o desastre, Josafá programou o povo a buscar a Deus com seriedade, e apregou ali um jejum por algum tempo. E Josafá aqui, ele traz para nós, que hoje, quantos de nós, estamos vivendo também momentos assim. Como a gente também vivemos momentos como a Esté, diante de afrontos, dos inimigos. E Deus ali, viu realmente o coração de Josafá, quando ele acabou de fazer aquela oração, diante de Deus. Quando a gente reconhece que Deus é o único que pode nos livrar, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao pai senão por ele. Amém? Entenda-se de que nós precisamos um do outro. A palavra nos traz conforto. A palavra do Senhor nos traz paz. Eu ontem estava ali, falando com o papai, eu chamo muito o papai, uma intimidade muito grande com o meu Senhor Jesus. E, de repente, alguém foi usado por Deus e me trouxe Isaías, capítulo 64. Amados, naquele momento ali, a palavra entrou dentro de mim, eu só sei que naquele momento ali, eu me ajoelhei e chorei na presença de Deus. Porque a palavra veio para me confortar no meu coração. Então, a palavra que eu estou enviando para você é para confortar o seu coração. É para dizer para você que você não está só. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o Senhor, Ele cuida de tudo. Para isso, só existe, eu chamo de três coisas importantes na nossa vida. porque é algo que o Senhor fala muito comigo. Por isso que eu falo daquilo que eu vivo. Se chama-se temor a Deus, que é um princípio da sabedoria. Vocês têm que ter fidelidade ao Senhor. você tem que ter obediência ao Senhor. Você tem que ser uma pessoa obediente. Ah, pastora, mas eu estou vivendo essa situação. Tem gente que olha muito para a situação. Eu digo para você também que eu vivi isso. Eu hoje estava trazendo uma mensagem no meio-dia, e Deus me levou ali em Lucas, quando Jesus falou ali sobre alertar sobre a ansiedade. A ansiedade faz com que o povo tenha medo. A ansiedade traz doença. A ansiedade, o medo, traz pavor. Então, não foi diferente aqui no passado com os profetas. Que no momento de afronto, no momento de guerra, onde ele via muita guerra, muita situação, a pessoa, a primeira coisa que a pessoa faz é ficar nervoso, triste, magoado. E isso aí é a estrutura do inimigo. O inimigo quer que você abaixe a cabeça. O inimigo quer que você diz que você não vai conseguir. É isso que ele é, porque ele veio para matar, roubar e destruir. E hoje, a palavra de Deus vem muito forte em nossos corações amados. Porque Jesus Cristo, ele está falando comigo, com você. Amém? Se você quer ajuda, busca isso em Deus. Levanta alguém para estar jejuando pela tua vida. Vai para o joelho, vai para o teu quarto, entendeu? Faz, pregou uma, pregou uma, um jejum, entendeu? Levanta pessoas para estar jejuando pela tua vida. Ora, busca, porque só com jejum e oração é que a gente ganha uma guerra. A Esté, ela ganhou essa guerra, não foi por sozinha. Ela levantou, ela buscou o povo naquele momento para que o povo todo, todo, orasse por ela. Ainda que ela sentiu ansiedade e receio dizer, se eu perecer, perecei. Josafá, aconteceu a mesma coisa com Josafá. Josafá, que ele levantou, ele disse nas suas orações, lá no versículo 6, ele disse, diz, ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus do céu, pois tu és o dominador sobre todos os reinos da gente e da tua mão há força e poder e não há quem te possa resistir. Porventura, Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra e diante do teu povo de Israel não deste semente de Abraão, teu amigo para sempre? Aqui ele até mencionou Abraão, porque o Senhor prometeu para Abraão, sobre a semente que ele ia dar a Abraão, os filhos de Abraão. Então, nós somos filhos de Deus. Nós somos herdeiro. Jesus Cristo, ele está à porta. Jesus Cristo não nos deixou ófio. O Espírito Santo de Deus habita em você e habita em mim. Mas o Espírito Santo de Deus só não vai habitar aonde há pecado, aonde não há reconhecimento de que você está errado. Não vai habitar aonde você se acha que eu pode, que você pode, que você é capaz, entendeu? Nós não somos capazes de nada, amado. Se não for o Senhor por nós, olha, se não for o Senhor por nós, fez-me lembrar agora do Salmo, né? se o Senhor não for contigo, em vão são, sentinela, em vão são aquele que te vigia a tua casa. Você pode colocar toda segurança na tua casa, mas se Deus não for com você, nada adianta. Deus é o único. Ai do homem e da mulher de Deus, né? Que não reconheceu o Deus como seu Salvador, né? Porque Jesus está à porta. Jesus, eu vim trazer para você uma palavra de conforto. Eu vim trazer para você uma palavra de fé, amém? Eu quero que você entenda que esse problema que você está passando, eu também, muitas das vezes eu passo, talvez os problemas que eu estou passando, amém? Se eu olhar para frente tem pessoas piores. Você está diante, né? De uma, de um, de acontecimentos terríveis. Aí você pergunta a mim, por que você não está entendendo que esse acontecimento está aqui na Bíblia? Está aqui, está aqui. Jesus falou. Jesus falou lá em Mateus capítulo 24, 25, você vai ler, você entende que está tudo aqui. O homem, ele por si próprio, ele quer fazer as coisas da maneira dele. Foi assim até no passado, quando o homem ali se achou, quando ele, ele queria, né? Construir aquela torre de Mabel, né? O homem se acha, mas não entende que Deus é que manda no homem. Se Deus querer, ó, quem são o homem? você pode estar fazendo, é, criando assim, muitos projetos na tua vida. Você pode fazer muitos planos na tua vida, mas o Senhor Jesus é ele que executa os planos, é ele que dá a ordem, sim ou não. Amados, é, eu falo isso, porque quantos planos na minha vida, eu, olhando, olhando para trás, eu pensei, né? Porque a gente quando não tem muita intimidade com Deus, não conhece Deus, a gente faz tantos planos, tantos planos, e de repente eu vi, sabe, hoje eu entendo que o Senhor Deus Todo-Poderoso, Jesus, ele não quer que a gente sofra, muitas vezes a pessoa, ah, mas por que o fulano está sofrendo? Ah, por que isso, por que aquilo? Deus não quer ninguém sofrendo. Às vezes, naquele sofrimento há um plano de Deus. Quando você entende isso, amado, quando você entende isso, porque você, aleluia, glória a Deus, você é um homem inteligente, é uma mulher inteligente, Deus te deu a inteligência, então você tem que entender, amém, que tudo que você fizer na vida, você tem que pedir ajuda, ajuda a Deus. Moisés, aqui no Josafá, eu me lembrei quando Josafá, ele começou a dar tarefa, o sacerdote, ele começou a nomear povo para ajudar ele, eu me lembrei de Moisés também, Moisés fez isso, também, ninguém vive sozinho, amados, ninguém, 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 um precisa do outro, então essa palavra que o Senhor me trouxe aqui nessa manhã dessa tarde, fez com que eu entendesse que o Senhor diz para mim e para você, eu preciso de você e você precisa de mim, o mundo hoje precisa de oração, em vez de você criticar, tem gente que só sabe criticar, tem gente que só sabe, sabe, é julgar, mas a gente não é julgador do nosso irmão, irmão, Deus não deu essa tarefa para nós, Deus só disse para nós dois mandamentos, Jesus Cristo, amar ele sobre todas as coisas e amar nosso irmão como a ti mesmo, então, se você entende que o amor de Deus, aonde o Senhor fala para nós nessa tarde, que você precisa exercitar isso, e nós temos um privilégio, que é a Bíblia, é a palavra, a palavra de Deus, ela, é onde ela cura a nossa alma, ela cura a ferida, amém? a fé, como eu disse para vocês, tem três coisas importantes, o temor a Deus, o temor faz com que você fuja da aparência do mal, do pecado, a obediência é muito importante, porque obedecer é melhor do que se sacrificar, e a fidelidade é algo tremendo na vida da gente, quando nós somos fiéis, quando você planta, você tem certeza de que você vai colher o que você plantou, isso você pode ficar ciente disso, tudo, eu sou testemunha disso, amém? Eu não vou falar de mim, porque eu não vim aqui falar de mim, mas eu tenho testemunho de vida do que eu estou falando, amém? Porque eu fui uma criança, amém? Criada com famílias que nunca imaginava, nem conhecia Jesus, mas que acreditava em religiões, eu fui com uma criança que catei lixo do chão para comer, eu fui uma menina, uma criança que nunca tive boneca, mas Jesus sempre colocou dentro de mim um princípio de fé, ainda pequena, porque eu buscava isso, eu sempre busquei isso em Deus, de saber, eu sempre queria saber por que o mundo, por que a criação, quem fez o céu, quem fez a terra, então você já nasceu dentro de mim, esse temor a Deus, essa vontade de conhecer Deus, amém? Então isso tem que nascer dentro de você, essa vontade de conhecer Deus, essa vontade de saber o motivo pelo qual Jesus te trouxe a terra, porque eu te garanto o seguinte, amém? Foi Jesus que te escolheu, Ele te escolheu, Ele me escolheu, você imagina, você é milagre, eu sou milagre, porque minha mãe disse que levou na época na rosa cinco parteiras para mim vir ao mundo, e mesmo assim não deu, eu nasci pelo milagre, porque nenhuma delas deu garantia de vida, nem para mim, nem para minha mãe, eu estou aqui, porque houve um plano de Deus, então eu quero dizer para vocês, Jesus, aqui nessa palavra que Ele trouxe para mim e para você, Ele disse, né, que no versículo 14, que eu vou deixar para vocês, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zagaria, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matania, levita dos filhos de Azaf, e Jaaziel disse, dai ouvida toda a Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, o rei Josafá, assim o Senhor vos diz, não temas, nem vos assustei, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus, amém, amados? Então a peleja não é sua, é de Deus, assim como Deus usou o profeta, falou a Josafá, essa peleja não é tua, amém? É de Deus, Deus vai pelejar pela sua causa, Deus vai pelejar pela minha causa, Deus o peleja pela causa de todos aqueles que verdadeiramente querem ver, amém, o milagre. E essa palavra aqui do Senhor é a palavra, é a boca de Deus, amém, amados? Nesse momento onde eu gostaria que você nesse momento estivesse, amém, não seja onde você estiver, amém, mas que você estivesse atento, ouvindo, né, o que o Espírito Santo fala à igreja, amém, e eu vou orar por você nesse momento, eu quero orar por você que está ouvinte aí, né, da TV Jovem, orar por todos que estão aqui na TV Jovem, amém, quero orar pela vida de vocês, amém, mas antes de orar eu queria nesse momento, eu valo o seu nome do Senhor, de estar convidando você, né, para você ir hoje lá, fazer uma visita para nós, amém, ou então não deixe de ir à tua igreja não, tá, se você tem hoje culto, vai à tua igreja, tá bom, ou então, quarta-feira de manhã nós temos lá na igreja da comunidade, Ministério da Palavra, nós temos consagração toda quarta-feira de nove até as onze, nós temos, todo dia, tem, o Senhor tem feito maravilha lá naquele lugar, amém, e domingo, às sete horas da noite, nós temos culto também ali, amém, com a pastora Lília, pastora Michele, meu grande abraço, amém, a pastora Graça, o pastor Marcelo, amém, nós estamos ali, graças a Jesus, fazendo o índio do Senhor, amém, porque quando chegar diante do Senhor, o Senhor vai cobrar o talento que Ele deu para nós, Jesus, uma das suas parábolas que eu me lembrei, isso guardou muito no meu coração, Ele deu na minha mão um talento, Ele deu na tuas mãos um talento, como que você vai usar esse talento, amém, então onde você andar, por onde você passar, entenda que você é canal de Deus, e de pregar o Evangelho a toda criatura, e algo que o Senhor falou agora aqui comigo no meu coração, amém, se você quer ajuda, não fica assim, não se sinta, não se afaste, pelo contrário, busca, vá na igreja, busca ajuda, se vocês quiserem precisar da minha pessoa, minha humilde pessoa, todo dia, meio dia, eu estou orando pela vida de todo mundo, pode orar por mim, amém, pode ligar para mim, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aí pode orar por mim também, mas eu gostaria que você ligasse para mim, 999-7251-59, vamos orar, louvado seja o nome de Jesus, soberano e eterno, único e verdadeiro Senhor, Deus, tu que nessa manhã, desta tarde, Jesus, pela manhã, o Senhor falaste com o meu coração, eu já orei, já clamei pelo povo, mas eu nessa tarde agora, Pai, eu também quero orar para o outro povo que está ouvindo, está vendo, Pai, a TV Jovem, canal 8, eu queria nesse momento, Pai querido, Pai amado, que o Senhor fosse diante de cada um nesse momento, o Espírito Santo, e levasse diante do Senhor Jesus as causas de cada um, seja financeira, seja espiritual, seja na saúde, seja sentimental, seja no casamento, seja qual for a situação que meu irmão, a minha irmã está passando, não tem o impossível para um Deus criador do céu e da terra, então em nome de Jesus, eu venho te pedir Senhor, abençoe, e traz o milagre, amém? Glória a Deus, amados, louvado seja o nome do Senhor Jesus, eu louvo a Deus por esta, por esta rica oportunidade, que Ele me concedeu de estar aqui, se Deus permitir, na quarta-feira, nós estaremos de volta aqui, amém? Ou a pastora Lília, ou a pastora Zerilda, ou outras pastoras, o importante é que nós estamos tendo essa oportunidade ainda, ainda, de levar a mensagem da palavra de Deus, amém? nós temos esse privilégio, então não podemos, de maneira nenhuma, perder, amém? Louvado seja o nome do Senhor, tchau. A comunidade Batista Ministério da Palavra traz para você um programa Ensinando as Escrituras com a pastora Lili Zanetti Dati. Uma palavra de Deus para o teu coração, de sorte que a fé é pelo ouvir. e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10,17 Pousada e Spa Xangri Lá Sossego e Bem-Estar próximo ao centro e das mais belas praias de Cabo Frio Suítes com ar-condicionado TV a cabo e frigo bar Piscinas infantil e adulto Estacionamento privativo e muito verde Vem a passar momentos agradáveis com a gente Pousada e Spa Xangri Lá Rua Porto Alegre número 90 Jardim Excélsior Cabo Frio Rua Porto Alegre Rua Porto Alegre Rua Porto Alegre Rua Porto Alegre